Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu falei, Luísa. Lembra de mim? Então, fala aí mãe. Oi. A gente vai dedicar a escape da barbaria. Escape da barbearia, né? 5, 4, 3, 2, 1. Mãe tá cortando o menino pra ficar careca. E esse menino tá dizendo escape da barbaria, escape daí. Ele falou, my hair... Rápido. Vocês sempre vem aí e vão ficar careca. Não, a gente não quer tirar nossos cabelos. Ele quer acabar com os nossos cabelos, não é nem deixar careca. Olha ali o jeito que ficou o cabelo do loiro. E também deixa careca, claro. Do loiro e do... Careca é mais bonito do que isso ali. Eu vou sentar aqui. Ah, eu não vou sentar porque ele vai me cortar daí meu cabelo. É. Eu amo ele. Vamos lá. Olha, mas... Que susto que o menino me deu. Ela caiu direto. Que linda essa fã rosa. Ah, morri. Não chama de lindo porque é aquele shampoo que arde. Daí tira a dor de todo o cabelo. Daí fica invisível. Ah, tá aí o shampoo. É um shampoo rosa. E não chama de lindo. Tem uns pentes gigantes aqui. Isso tem. Ui, caiu em cima do pente. Boa. Passei. Pulei em cima do seu corpo, sabia mãe? Boa. Tem uma menina. Esse troço aliado. Ó, mãe. Ela é uma rapunzel. Mãe, essa menina é uma rapunzel. Oh, igual você gosta, né? É. Eu vou pisar em cima do cabelo da rapunzel. Porque toda essa palha vai doer. Que grande. Cabelo dela. Dá até o checkpoint. Ó, porque os espinhos, eles machucam. Daí eu piso. Aquele de adivinhar. Ó, mãe. É muito fácil. Fica aí parada. Não é o do marrom. Não é o do branquinho. É o do amarelo. E aqui? É o do marrom. Marrom? Com a câmera. É muito fácil com a câmera. Então era o amarelo e o marrom. E não era esse cor cinza. Olha! Parece que você me empurrou. Eu te correi? Sim. Desculpa, foi sem querer. Mas quase que eu morri. Olha! Outro cabelo picotado. Só que esse cabelo é castanha. É, me espero que eu morri. Ah, você voltou. E esses também são castanha. Uhum. Vai. Erro. É dois. Vigésima tentativa. Já. Já. Olha, tem uma coisa de móvel. Já. O quê? Esse cabelo tá invisível? Não tá indo ali. Tá vendo? Na frente. Tá. Já. Tá lá. Que negócio. Pegou! Ae! Aqui não tem cheio de ponte. Tem. Quando abri a porta. Tá, tá. Aqui não pode encostar. Ué! O pente na tinta. Olha aí, não dá, né? Não dá, né? É pra p... O quê? É só pular no pente e pular pro outro lado? Uh! Não entendi. Eu pulei em cima de ti. Não dá. Ah, é pra ir pulando, mãe. Agora que eu percebi. Ah, ele vai travando. Ah, olha ali. Aqui tem um ar... Um... Como que se chama? Um ar. Um secador de cabelo. Que ele tá jogando muito. Ele achei que... Você vai... Eu vou dar uma dica. Aqui tem um monte de facas. Ah, é navalha. Navalha. Navalha de fazer a barba. Ah, tá. Morri pra cá. Não se encostou. Ah, não pode encostar na espuminha que tá no chão? Será que é isso? Morri. Na espuminha. Ah. Agora eu me espero. Tô no check point. Olha essa bonequinha. Ela tá muito feia. Você não gostou dela? Ah, sei lá. É uma boneca só. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Agora tu vai ver a boneca aí. Olha que feia que ela tá. Uma cara de abó. Ó, agora a gente tá nos batons. Ai, mamãe. Ai, o rosa. Eu amo vermelho também. É com mais roxo. Hum. Eu adorei esses batons. Eu amo todas as cores do arco-íris. Morri. Ah, agora vou andar nos bobs. É. Nossa, pulei e voltei pra trás. Peguei o check point. Ó, tem um pacinho de maquiagem aqui. Aqui, aqui, aqui. Ixi. Nossa. Ai, eu barbei a dor aqui. É, gente. É muito fácil. É só ir pro canto. Ah, você é esperta. Eu pulei em cima da sua cabeça e passei. Conseguiu. Vem, eu pulei em cima da... Que feia? Pulei em cima de mim. Eu pulei em cima da sua cabeça. Tá vendo ele tá caindo. Ah, tadinho. Olha. Você vai vir. Vem aqui. Vem aqui. Ó, mãe. Pula pra lá a janela. Mãe, olha. Qual cara que ele tá caindo, olha. Tadinho. Ah, ele tá fugindo. Ô, meu Deus. Ele tá fugindo. Não, ele tá pedindo socorro. Ele tá com uma cara... Ele tá com uma cara de... Com dentes. Mas ele tá fugindo por causa do que o barbe... Barbe... O barbeiro. Barbeiro, isso. Parece que o barbeiro tava fazendo ruim. Nossa, agora a gente tem que pular pelos dentes dele. O barbeiro. Nossa, a gente tem que pular pelos dentes dele. Olha a janela. Ah, tem um... Ah, que fofo. Tem dois menininhos e uma menina. Onde? Aqui. Nesse parque. Tá jogando um? Ah, tá ali a menina. Gatinha Sofia, o nome. E o menino? Ah, aqui a chapinha, olha. Qual é o nome do menino, mãe? O menino, eu não tô vendo o menino. O menino tá lá atrás. Quando vê ele... Moço. Jolangue? Não é brasileiro, sabe? Eu acho que é a Beatriz. Não, o menino é Jolangue. Ah, ah, eu sei onde eu tenho que pular, mãe. Me espera. Eu sei onde eu tenho que pular, por aí. Isso, é mais fácil, né? Morri, 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 morri. Eu tinha morrido lá no último. Eu ia morrer de novo. É porque é muito alto, pula. Boa, agora eu passei. Boa. Direto. Ui, eu morri. Quando foi andar, eu morri. Eu morri de novo. Nossa, tá em cima da cabeça do menino. Do Jolangue? Do Jolangue. O nome dele, Jolangue? Vira tudo em pedaços. Isso, é porque tudo é Roblox. Daí eles são manicureticos, mas com mais Roblox. Ui, consegui. Você conseguiu? Não, morri. Eu tô aqui no check-out. Ó, eu tenho um pulo duplo. Mas eu acho que não dá pra usar o pulo duplo aí. Pulo, pulo duplo. Viu? Ah, é assim? Pulo, pulo duplo. Viu? Foi muito alto. Ó, quando eu pulo uma vez aqui. Pulo uma vez aqui. Ui, não. E aí fica mais alto. Pulo uma vez aqui. Pulo uma vez aqui. Eu ia falar pra ir um pouquinho mais perto. Eu devia ter falado. Tava muito longe ali. Vai um pouquinho mais perto. Uh, não. Eu não encostei. Encostou? Pior que sim. Não, não. Encostei. Vai no... Não, a chapinha aberta mesmo. É melhor a parte da chapinha aberta. Não, não, não. Quer ver? Deixa eu tentar aqui. Olha só. Chapinha aberta é muito difícil. Quando você abriu a porta, eu morri pela porta. Agora que a gatinha Sofia apareceu ali. São quantas chapinhas pra passar, será? Só falta uma. Ai, mais uma. Vou chorar de emoção. Que difícil. Ai, que nervoso. Por que mais um rosto? Eu pudei sem querer. Olha, eu não tô à frente. Me sento quatro. Pega o check point aí direitinho. Pega lá, pega lá, pega lá. Eu peguei. Pronto. Morri. Tomara que eu levote tudo. Já pensou? Não, mas acho que você pegou, né? Peguei. Ah, já acabou. Me espera. São 17 níveis no jogo da barbearia. Ah, já acabou mesmo. Olha, ele tá prendendo o senhor da barbearia porque ele foi tomar um. Olha a carinha de triste dele. Ó, vamos pegar. Eu vou pegar o roxo. Adorei. Peguei o roxo. Agora eu vou pegar o vermelho. Peguei o vermelho. Peguei o vermelho também. Olha, eu vou voar. Mãe, fica aí se for ver o vermelho. Uh, eu tô voando já. Não aparece o meu aí, né? É, não aparece. Mas eu tô lá em cima. Uh, agora eu vou pular. Uh. Nossa, eu tô voando lá no ar. Tem alguém em cima do telhado. Tem alguém em cima do telhado. Que telhado? O telhado marrom. Mas eu não consigo... Ah, tentei pular e não deu. Peraí, eu vou tentar subir aí. Ô, meu Deus do céu. Vou pular de errado. Uh. Não, 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 não. Tiro a seda é todo. Oi, cheguei aqui também. Ele escreveu alguma coisa. Ah, não consigo entender o que ele falou. Ele tá rindo. Eu escapei, que boa. Qual é o seu nome? Olha aqui, Lô, onde dá pra vir. Vem aqui do meu lado. Vamos pular? Eu e vocês juntos. Morre. Ah, já pulou. Eu também vou pular. Vou pular. Tchau, pessoal. Espero que vocês gostaram do nosso vídeo. Até a próxima. Tchau.